A Andressa e o Adriano nos convidou para projetar um novo sonho, um desafio de expandir a Céa Luz. Olha, a história dessa nova loja aconteceu muito por um acaso. Quando fomos para a gente poder fazer a inauguração da mudança do prédio da Céa Luz mesmo, nós fomos para uma feira em São Paulo porque nós gostaríamos de ter aqui dentro da loja um produto para atender nossos clientes mais confortável na parte de atendimento. As cadeiras, alguma coisinha de poltrona, uma coisa que deixasse a loja mais aconchegante. E aí nós escolhemos, compramos as cadeiras dos clientes, compramos as cadeiras da nossa mesa hoje gourmet e trouxemos e colocamos na loja. E aí, nesse momento a loja começou a funcionar e aí os clientes perguntavam, você não me vende essa cadeira? Ah não, essa cadeira é para sentar. Não, mas me vende essa cadeira porque essa cadeira é muito linda, não sei o que. E foi assim que se iniciou o despertar de você saber, nossa, eu tenho um nicho nesse mercado. Mas, para poder atender hoje os profissionais, que hoje a nossa loja, graças a Deus, ela é uma loja que ela trabalha muito forte com a parte dos profissionais, que são os arquitetos e decoradores. A gente percebeu que dentro desse mesmo espaço, muito misturado, a iluminação, vários lustres em cima, eles tinham um pouco, junto com os clientes, de dificuldade de visualizar a peça ambientada. Nós despertamos em, não, que tal montar um novo espaço? Família Cialuz. Que a Cialuz, na verdade, ela não é constituída de um casal, Adriano e Andrés, mas sim de todo aquele conjunto, filhos, funcionários, colaboradores, arquitetos que passam ali na loja e principalmente o cliente. Espírito empreendedor. Foi por isso que eles chegaram nessa e mais. Onde será esse novo espaço? Uma loja separada? Aí a dificuldade de você administrar em lugares diferentes, porque hoje, querendo ou não, a loja nos consome muito no sentido, assim, da gestão, né? Onde colocar a loja. Então, foi um processo que a gente ficou meio que esperando e nesse meio de tempo, calhou. No caso, ali, antigamente, hoje, nosso novo espaço é onde era a Chess, que era aquela boate. A antiga proprietária nos ofereceu. E aí, foi um momento que eu falei, nossa, pronto, pra mim vai ser ótimo. Hoje, faço uma junção da loja e, ao mesmo tempo, eu faço uma separação de produtos. E aí, como lá o prédio em si, a estrutura dele não era própria pro nosso negócio, aí veio partir da gente estar contratando o André, né? Que trabalhou já com a gente aqui também no projeto dessa loja, sabe um pouco da nossa história, da concepção, daquilo que a gente gosta, entendeu? E tá nos ajudando nessa nova jornada. Mas eu perguntei, Adriano, você vai expandir a iluminação? Aquela bela loja? Não, André, nós vamos acrescentar, nós vamos agregar. Nós precisamos crescer na parte de casa. Foi aí que ele demonstrou o complexo Cialuz. Bom, chegando lá, um grande desafio. Foi demonstrado um imóvel deteriorado, uma casa da década de 60, maravilhosa, que já passou por várias transformações e ali, então, a implantação de uma loja de imobiliário. Pra completar, assim, esse grande mall, né? Essa grande loja, essa referência. E foi aí que nós começamos a trabalhar. Convite feito, desafio aceito, começamos, então, a projetar. O mais importante era unir a edificação existente com a ampliação de uma forma sutil. Nos croquis, nos esboços, depois do levantamento, nós detectamos que era necessária uma vitrine. Uma vitrine ribeirão pretana, que é uma grande sacada, que é um volume. Mas ainda a gente não estava contente. E nas minhas imagens, nas minhas referências, nada compatibilizava com a entrada principal e com o eixo dos dois blocos. E, um dia, eu estava em casa, vendo meus filhos desenhar. A Lina, minha filha, desenhou uma casa. E ali, me veio uma inspiração. Falei, gente, a família Cialuz quer atender a família da região ribeirão pretana. Nós temos, então, que fazer uma alusão às nossas memórias afetivas. A partir desses desenhos infantis, foi que veio a grande inspiração, para atrair o público, para dar as boas-vindas, para demonstrar o que é a verdadeira casa. Com essas referências dos primeiros desenhos, criamos, então, as memórias afetivas, que todos já passaram. Com referências internacionais, que já acontecem no mundo, trouxemos, então, soluções novas para emoldurar a fachada principal. Que nada mais é, do que uma grande casa. É uma casa de entrada. É a forma que vai conduzir, então, todo o usuário, a nossa visão, desdobrando, então, nessa grande vitrine. Que tem, então, essa permeabilidade para o grande interior. E o desafio maior acontece no eixo de ligação. A simetria dos elementos combina, forma um grande mall. Nós quisemos quebrar essa proposta que todo mundo acaba fazendo e trazer um novo conceito de loja, né? Mudar diferente, algo diferente no mercado. Essa foi a nossa ideia. Ficamos, então, entusiasmados com essa ideia. E essa ideia foi colocada no papel, foi traduzida em imagens e demonstrada, então, para o Adriano e para o Andrés. Sucesso total. Mas esse sucesso ainda é contemplado com algo muito especial, que é a curadoria do Bruno Ortega. Entregue o projeto de arquitetura para o Bruno, aí, então, ele dá sequência na harmonização, não só do interior, mas de todas as peças que ali vão ser colocadas para atender. Esse ciclo começa, então, no projeto, passa para o Bruno e será entregue nas mãos da família Cialuz para atender toda a região. Esse grande mall tem um objetivo, você não vai ali só comprar, você vai ali passear, você vai tomar um café, você vai saber das referências e por isso um projeto tão conjante. É meia quadra, é uma fachada incrível, é o interior melhor ainda. Então, ali eu vou estar com certeza que todos vão passear, vão viver, vão ter a experiência Cialuz. Tchau, tchau.